Aproveitando que relembrei os games de Robocop, relembrei-me de outro policial que nasceu nos quadrinhos, depois fui levado para os games e também filme. Então vamos relembrar dos games baseados no policial, ou para ser mais exato, no juiz Dredd. Mas antes vamos contar um pouco da origem dele, pois acredito que a maioria só conheça Dredd pelo filme lá de 1995 com Sylvester Stallone. Judy Dredd é um personagem criado por John Wagner e Carlos Ezeguerra e apareceu a primeira vez na revista da 2000AD em 1977. Antigo, não? E suas histórias se passam em um futuro apocalíptico, onde o planeta lá foi devastado por guerras nuclear. E devido a isso, o que sobrou das cidades foram unidos em grandes metrópoles, transformando em mega-cidades. E o resto que era deserto ficou inabstrável, chamada de as terras malditas, por conter altos níveis de radiação. E a cidade onde Dredd trabalha é chamada de Mega City One, que na verdade é uma junção lá das cidades perto de Nova York. E ele age mais nessa central aí, na velha Nova York. Mas enfim, porque ele é um policial e juiz. O que acontece é que lá no futuro de Dredd, com as cidades muito grandes, a taxa de desemprego é muito alta e com isso os crimes aumentam constantemente. E para conter essas taxas muito altas de marginalidade, foi criado os juízes. Eles são os tipos, os policiais desse futuro lá. Só que aqui, o que é bom desses personagens, é porque mesmo eles sendo juízes de rua, como são chamados, eles podem ser ao mesmo tempo júri, carrasco e executor. Executor da sentença dada aos criminosos. Isso mesmo, ele pode executar a sequência ali mesmo, na hora, na lata, mesmo ela sendo a morte. E Dredd é o mais famoso e conhecido desse juiz, por se tratar de um oficial que leva a lei aos extremos e cumpre ela, custa o que custar. Sem bababá nem mimimi. E isso torna as histórias dele bastante violentas, que por sinal é um dos personagens que eu estimo também e gosto muito. Mas vamos relembrar aqui de alguns games baseados neles que já está na hora. Apesar que durante os games aí, eu vou falar de algumas HQs dele, que é bastante interessante e que vocês vão gostar também. Bem, alguns jogos dele, eu nem joguei, mas como faz parte, eu vou só mostrar aqui. Coisa pouca deles. Mas tá aí. Em 1987, saia para o Amiga e Atari ST o game Judy Dredd. Um jogo simples, do tipo plataforma, né, de tiro aí, que pelo vídeo dá para ver que até era bom para a época, 87, concordam? Mas como eu nem conhecia ele, só tá aí porque eu fui pesquisar os games deles e é o primeiro, né. E também para vocês não pensarem que o primeiro game baseado nele foi aquele lá de 1995, para o Super Nintendo e Mega Drive. Esse aqui foi o primeiro. E aí, vamos agora falar de Judy Dredd, The Movie, S-Man, o filme. O game foi baseado no filme lá de 1995 com o Silvestre Tá Longe e não foi muito bem aceito pela crítica não, viu. O filme foi um fiasco. E vendo atualmente também eu achei, assim, baseado no personagem de quadrinho. Vamos ver aqui a versão do Mega Drive e algumas diferenças também do Super Nintendo, pois eu só joguei a do Mega. Então, vamos lá ver. Fora as versões para 16 bits, também saiu um para o Game Gear. Enfim, os jogos tem como base o enredo tanto do filme como a das histórias em quadrinhos. E falando já do filme, essa é a minha opinião. Para você que não conhece o personagem, é um bom filme. Mas se você conhece Dredd e gosta do personagem pela sua atitude lá com o cumprimento da lei e toda aquela putaria lá, vai se decepcionar e muito, viu. Logo de cara, todos que conhecem Dredd sabem que ele nunca tira o seu elmo. Mas como isso era impossível de se fazer em um filme, ainda mais como um ator bem conhecido e estava bombando na época, né. Como o Silvestre Tá Longe, estava fora de questão isso aí no filme. O caso é que os criadores de Dredd retratam ele como se fosse assim, tipo a justiça que não tem rosto. Daí, ele nunca tira o elmo, mas em alguns casos raros ele tirou na HQ, sendo que não mostra o rosto dele. Enfim, já os games aqui, é um excelente run and gun, mas aposto que a maioria não concorda. Eu, por outro lado, adoro. Posso dizer a vocês, é um jogo até meio comprido para a sua época. Há poucas diferenças nas versões entre Mega e Super NES. Os perneis, os gráficos, dá pra ver que ficaram um pouco maiores e mais limpos. E logo na primeira fase, tem uma chuvinha caindo lá. E no Mega não tem a chuva. Não sei por que, eles reduzem sempre esses multiplataformas. Sempre deixam as versões do Super Nintendo um pouco melhores em algumas coisas. A maioria, digo isso. Achei os controles melhores no Super Nintendo. Isso eu tenho que concordar. Mas como eu tinha jogado apenas a versão do Mega, me acostumei bem. O bom, é que o jogo lhe dá a opção de passwords. Aí, isso facilita muito, pra você não ter que jogar tudo de novo, caso vá dar uma jogadinha nele atualmente. E pra um game de plataforma 2D, run and gun, ele se destaca em alguns detalhes. E não é só ir em frente, matando os inimigos. O jogo lhe dá a opção de prendê-los. Isso adiciona mais pontos ao scoring. Nas fases, há sempre os objetivos primários e secundários. Sendo obrigatório apenas o primário, pra passar do level. O outro, você faz se quiser, sabe? Só pra adicionar mais pontos. Só diga a vocês, Dread, Dude Dread, The Movie, The Game, é um game que merece estar na coleção. E até pra jogar também, pois recomendo como um retro gamer. E se não gostou na época, dá mais uma chance aí pra ele, pois Dread merece. Não posso dizer o mesmo do filme, né? Se for pra assistir hoje, é só pra criar uma crítica mesmo, analisar ele como um péssimo filme, baseado em um personagem de HQ. Bem, mas em 1997, Dread veio também para os arcades. O game também ganhou uma versão para PS1. Mas não sei ao certo se tem alguma coisa a ver com o filme. Eu não quis pesquisar porque eu não joguei ele e não tive interesse. Eu não sou muito chegado nesses games de high gun. Só que é no estilo high gun aí, como eu disse. Usando aqueles arcades com pistola, sabe? E no PS1 devia usar a pistola do console. Esse estilo aí é bem conhecido pelos games das antigas. Como nos sucessos aí da época House of the Dead. Esse daí até que eu curti, mas esse Dread aí tá fora. Não joguei ele, mas tá na lista. Ah, ainda em 1997, se me lembro bem da pesquisada que eu dei. Também ia ser lançado um game de batter-up aí, ó, pros arcades. Atenção, Judge Dread. Chamado também de Dread Dread. Todos os jogos levam o nome dele. O outro, que vai ter alguma coisa a mais. Mas esse aí, esse batter-up pros arcades, foi desenvolvido pelos mesmos criadores de Mortal Kombat. Eu nem ia colocar ele aqui por ser um game cancelado. Mas achei algumas coisas interessantes nele. Como os gráficos, que me lembravam os de Mortal Kombat. Pois ele usa também sprites digitalizados. Que, por sinal aí, é uma troncheira só. E o efeito de zoom, sabe? Quando você vai pra cima ou pra baixo da tela. O jogo é uma bagaceira. Por isso que foi cancelado. Mas outro detalhe que me chamou ainda mais a atenção. Foi um personagem conhecido andando na fase. Quer dizer, sendo levado como um animal de estimação. Por um civil no meio da rua. Se ligam aí. Vocês lembram quem é esse sujeitinho aí? O penúltimo jogo de Dread foi lançado para os 128-bits. Num gênero que eu gosto muito nos games. FPS. Que se chamava Judy Dread, Dread vs Death. Para PC, PS2, Xbox e Gamecuba. Desenvolvido pela Rebellion. E no PC, eu posso dizer que gostei. Assim como gostei do game lá de 95. Ele não é apenas mais um FPS ao monte como tinha por aí na época. Mas aqui nesse game, como lá nos 16-bits. Você tinha a opção de prender os inimigos. No entanto, alguns não podiam ser presos. E tinha que descer a bala mesmo. E nessa versão ficou até mais diferente. Porque tem as falas de Dread, né? Pois quem conhece ele, sabe que ele tem um jeito assim. De falar bem durão e autoritário. E é muito massa. Bem, esse game aqui tem uns gráficos bem legais para a época e tal. Mas ele é bem curto mesmo. Em menos de duas horas e meia dá para terminar ele. Ou até mesmo... Menos do que esse tempo aí. Porque... Você se quiser ir direto, matando, sem prender os inimigos. Aí que vai ficar mais rápido ainda de terminar o jogo. E não é nem muito difícil. Nem mesmo o último chefe é difícil. Você não precisa nem derrotar ele. Matar ele na bala. Fora o modo campanha, né? O modo história. Há vários outros modos para jogar. Como arcade. Battle. Batalha, né? Death Smash aí com outros boots. E outros minigames. Um que gostei foi o de destruir vários robôs. Uns robôzinhos pequenos aí em um certo level. Vem um monte para cima de você. Agora tem uma coisa que eu não falei nos games de Dread. É que no futuro dele tem todo tipo de criatura. E nesse game aqui. Vai estar presente criaturas como fantasmas, zumbis, vampiros, mutantes. Dentre os outros aí, né? O que acontece nesse Dread vs Death. É que os quatro juízes Dark. Foram libertados da sua prisão. E Dread precisa prendê-los de volta. Antes que eles destruam tudo. A sua frente. E há também a divisão de juízes psíquicos. Os juízes psíquicos. Que usam poderes de leamento para combater o crime. E aqui no game foram. Eles foram capturados pelos juízes fantasmas, né? Esses Dark juízes aí. Aí o que aconteceu é que um cientista chamado Dr. Icaro. Queria criar um soro lá para se tornar imortal. Mas não deu certo. E ele libera o tal soro na cidade. Transformando a pessoa em zumbis ou vampiros. Nada demais. Quero acreditar só que esse game ganhou uma versão também para os quadrinhos. E ficou por aí mesmo. Mas tenho que confessar. Dread vs Death não é lá esses games todos que você vai gostar. E se for para jogar, aposto que só vai querer jogar uma vez. Só para ver como é mesmo. Se você conhece o personagem. Mas garante que é muito melhor que aquele FPS lá de Robocop do vídeo anterior. A jogabilidade dos games é o de padrão da época dos FPS. Até parecido com os de hoje também. Você só poderá levar duas armas no inventório. A principal que é o revólver padrão dos juízes. De nome o legislador. E ela só pode ser usada pelo próprio juiz. E ninguém mais. Pois ela é ativada pelo DNA do mesmo. Se outra pessoa tentar atirar com ela. Imediatamente é acionado o sistema de segurança. Que não é nada bom para a pessoa que está portando ela. Fora o juiz que é o dono. Essa arma é diferencial das outras. Porque ela possui vários tipos de tiro. E com um sistema de voz embutida nela. Que diz o tipo de tiro que vai atirar. Argo piercing. Ricochet. High exit. Tem o normal né. O penetrante. Que é para tipo. Que é mais forte. Para alvos que estejam blindados. O hotshot. Que é a minha preferida. Que é a bala incendiária. E outras aí. Muito doida também. As outras armas são fictícias. Do universo de Dread. E você pode conferir ao longo do game. Podem trocar somente a arma secundária. Porque a pistola padrão não pode ser trocada não. Se acabar a munição dela. Tem que usar a secundária. Não tem boquinha não. Finalizando. Para finalizar esse game aí. Ele não é rim não. Podem dar uma conferida aí depois. Dá para terminar ele aí. Em algumas horas. Poucas horas. E ainda dá uma jogadinha nos outros modos. Arcade. Batalha. Contra boots. Coisa do tipo né. Quem joga online aí sabe. E aproveitando esses versos dele aí. Versos Dread. Dread vs Death. Nas HQ ele já fez console com outros personagens conhecidos. Que fez com Batman. Que é a história que eu mais gostei. Dá uma conferida aí na Scam pela net. Que vale a pena. A história é onda velho. Também com O Predador. Que eu não li. Com Allens também. E a outra que eu li. Que eu gostei também. Que é com Lobo da DC. São edições únicas. Saíram esses consoles da 2000 AD. Em parceria com a DC Comics. Vale a pena conferir aí. Para quem gosta de uma HQzinha. Da hora e bem violenta. Vocês vão gostar de Batman vs Dread. Ah. Não podia esquecer também do filme lançado em 2012. Com K-Urban no papel de Dread. Esse sim eu gostei muito. Digo por conhecer o personagem. E ter lido algumas histórias em quadrinho dele. Tanto a violência vista nos quadrinhos. E o próprio Dread. Ficaram bem fiéis aos personagens da HQ. Nota para aqueles efeitos lá 3D. Enfim. Como eu disse lá atrás. Dread não tira o seu elmo nunca. E pelo visto aqui. O ator K-Urban concordou com essa questão. E ele não tira em nenhum momento. Viu do filme. Apenas na primeira cena que mostra ele. De costa ainda. Por cima. Ele está sem capacete. Mas é só aí mesmo. Mas quem não conhece K-Urban é por aí. Quando eu vejo algum filme dele. Eu só lembro daquele horror lá. Que foi o filme Dom. A crítica negativa que vi para esse filme. Foi aí. Que ele ficava restrito. Apenas aquele prédio lá. Onde acontece todo o desenrolar da história. Mas. Eu garanto a vocês. Que tem boas cenas de ação. E tiroteio. Fora que a atriz que faz a juíza antes. É a maior gatinha. Vamos terminar logo aqui com essa porra. Com um game lançado para Androids. E essas merda que tem hoje em dia por aí. Duty Dread vs Zombies. Pense numa merda. Eu baixei ele aqui. Para dar uma treinada no Android. Que tinha. Que já foi embora. E sinceramente não gostei do jogo. É tipo. Você tem um mapa lá. E tem que limpar ele dos inimigos. Pronto. Já vai para a próxima fase. Joguei apenas cinco minutos. E apaguei. Não gostei. Mesmo sendo um game de Dread. E pra dizer a verdade. Eu não gostei desses games. Que você tem que jogar com o dedo em cima da tela. Não. É um horror. Não. Deixa quieto. Fico com o joystick. E o teclado mesmo. Então é isso aí. Gameros. Revisitando aí mais um personagem. Seus games. Falando também. Um pouco dos filmes. E das suas HQs. Que Dread nasceu nas HQs. E não esqueça aí. De avaliar o vídeo. Se gostou. E também. Se não está no GamesV. Inscreva-se aí. Porque tem mais por aí. E com as palavras de Dread. Eu sou a lei. Valeu. E com as palavras de Dread.